A história humana na Terra reserva momentos únicos, incluindo alguns que mudaram toda a nossa existência e ficaram marcados na sociedade. Mas também existem momentos únicos poucos conhecidos por nós, mas que não deixam de ser interessantes e curiosos. Por isso, no vídeo de hoje no Mistérios Universais, iremos ver algumas fotos de momentos da história que você provavelmente ainda não conhece. E para continuar nos apoiando, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Um neurologista francês realiza um experimento em eletrofisiologia acionando os músculos de um sujeito com sondas elétricas para produzir uma determinada expressão facial, por volta de meados do século XIX. Uma mulher testa um carrinho fabricado para ser resistente a ataques de gás em Rekstable, Inglaterra, em 1938, pouco antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Um piquenique na fazenda de jacarés da Califórnia, em Los Angeles, onde os clientes foram autorizados a se misturar livremente entre os jacarés treinados de 1907 a 1953. Hitler proibiu esta foto tirada por volta de 1930 e várias outras porque, em sua opinião, minavam a sua dignidade. As fotos surgiram novamente depois que um soldado aliado encontrou cópias delas em uma casa alemã em 1945. Membros dos Jovens Pioneiros, um grupo de jovens do governo soviético, usam máscaras de gás como parte de um exercício de preparação para um ataque na área de Leningrado, em 1937. Um dos maiores cavalos da história, o Brooklyn Supreme tinha 1,88 metros e pesava 1.300 quilos durante a década de 1930. Las Vegas, em 1955, antes que o brilho e o glamour se tornassem uma visão comum. Naquele ano, uma famosa revista previu com precisão que a cidade estava preparada para bombar de vez. Por um breve período, na década de 1930, as mães em Londres mantiveram seus bebês em gaiolas suspensas do lado de fora de suas janelas para dar-lhes ar fresco. Milagrosamente, nenhum ferimento ou morte foi relatado. Durante anos, a elefante Big Mary trabalhou para o circo itinerante Sparks World Formula Shows, onde entretinha o público. Tudo isso chegou a um impasse em 1916, quando a cidade de Erwin, Tennessee, prendeu Mary por assassinar um treinador que a espancou com um gancho. Mais tarde, eles a enforcaram em um guindaste na frente de uma multidão de espectadores. Em 1961, o médico soviético Leonid Rogozov estava estacionado em uma base russa na Antártida quando percebeu que tinha apendicite aguda. E ele era o único médico lá. Como escapar da Antártida estava fora de questão devido a fortes tempestades de neve, o médico foi forçado a remover seu próprio apêndice. Não só Rogozov sobreviveu, como voltou ao serviço em apenas dois dias. Uma mulher da tribo Mangeptu da República Democrática do Congo segura seu filho por volta de 1929 a 1937. Os Mangeptu praticavam o lipombo, uma tradição em que a cabeça de um bebê era enrolada firmemente com um pano para obter um crânio alongado, que se acredita ser uma marca de beleza. O policial da praia Bill Norton mede a distância entre o joelho de uma mulher e a parte inferior de seu maior para ter certeza de que não é muito grande, de acordo com as regras da época em Washington, D.C. em 1922. Um homem usa o Breast-Bottle Shield, o primeiro colete à prova de balas desenvolvido pelos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial. O arqueólogo inglês Howard Carter abre pela primeira vez a parte mais interna da tumba do rei Tuntankamon logo após sua descoberta perto de Luxor, no Egito, em 1922. Dois homens constroem uma máscara mortuária em Nova York por volta de 1908. As máscaras mortuárias, moldes de cera ou gesso feito em torno da cabeça do recém-falecido, eram usadas para vários propósitos, principalmente aqueles destinados a homenagear o falecido com uma estátua ou algum tipo de exibição. Um cão da Cruz Vermelha Francesa usa uma máscara de gás em 1917. Uma cachorra chamada Laika, a primeira criatura viva já enviada ao espaço, está a bordo da espaçonave soviética Sputnik 2, lançada do Cazaquistão em 3 de novembro de 1957. Após algumas horas em órbita, ela morreu de calor, fato que só foi revelado ao público em 2002. Até então, era dito que Laika havia sobrevivido por semanas e morrido de maneira indolor. Uma mulher mongol fica presa dentro de uma caixa de madeira como forma de punição em 1913. No inverno de 1936, um fabricante de roupas na Dinamarca apresentou um esquema de vendas estranho, mas eficaz. Ele pendurou mais de mil sobretudos em um andaimo ao redor de sua loja. Tantos clientes apareceram para ver o espetáculo que a polícia foi chamada e ele vendeu todos os casacos. A face ainda não montada da Estátua da Liberdade fica desempacotada em Nova Iorque logo após a sua entrega da França em 17 de junho de 1885. E essas foram as 20 imagens impactantes e intrigantes que vocês viram nesse vídeo. Se quiserem ver mais, fiquem ligados aqui no Mistérios Universais. Obrigado. Obrigado.